O Giro agora está fazendo sequência de entrevistas a pedido dos internautas que participam das minhas redes sociais. Na área política me pediram para entrevistar o senador Álvaro Dias, que é pré-candidato à presidência da República. Nós vamos lá conversar com ele para ouvir as propostas do senador que convencerão ou não o eleitor. Vamos lá! O que é novidades? O brasileiro está cansado do que está aí. O senhor começou na política muito cedo, né? O senhor começou no MDB, depois foi para o PSDB, ficou 18 anos para o PSDB, não é isso? PDT, EPV e agora Podemos. Podemos que não é de hoje, né? Ela é o antigo PTN, não é isso? Exato. E quando me perguntam, você não mudou demais de partido? Eu digo, não, nunca mudei de partido. Nunca mudei de partido porque não existem partidos no Brasil. O que temos são siglas, siglas para registro de candidaturas, algumas delas existentes só para usar o fundo partidário. Então hoje encontrei um movimento. O Podemos é um movimento e ele pode se tornar um partido um dia, dependendo das pessoas que a ele aderirem, né? Se tivermos a felicidade de pessoas conscientes, responsáveis, aderirem ao partido, nós poderemos transformá-lo em breve em um partido político. Aderirem a esse movimento, nós podemos transformá-lo em um partido. O senhor acha que o brasileiro fica de olho nessa questão do partido? Ou o brasileiro olha o candidato? Antes olhava o candidato. Depois da Operação Lava Jato, passa a olhar também os partidos. Houve uma pesquisa recente, né? Não sei se foi o Ibope ou o Datafolha. Essa pesquisa diz que 59% das pessoas se recusam a votar nesses partidos tradicionais. Sim, sim.